Agora, Mamadou, de que maneira essas organizações internas do país, a própria população, vê, por exemplo, a conversão forçada das estudantes sequestradas ao islamismo? Porque ela não foi ainda condenada, não foi impedida, se o próprio Alcorão não proíbe obrigar não-crentes a abraçar o islã. Como é que vocês veem essa situação? Eu acho que a primeira coisa tem que contextualizar, tem que saber que efetivamente se usa terrorismo religioso, onde surgiu esse termo? Quando? No momento que os Estados Unidos começaram a lutar contra grupos, Bin Laden e companhia, esses grupos são pessoas muçulmanas que usaram a doctrina islâmica para justificar, para mobilizar, na verdade, para ter apoiadores. Não é que esse terrorismo, esses atos são da religião, é totalmente diferente. E outro, esses grupos, eles não teriam a força, a capacidade que eles têm se eles não tivessem apoio externo, se eles não tivessem... Aquela ajuda que a gente está falando, efetivamente, esse tipo de ajuda que a África tem recebido durante a Guerra Fria, depois da Guerra Fria, efetivamente, é fragmentar para poder vender arma, para poder utilizar-se de segurança privada, tanto em grupos que ajudam a treinar homem-bomba. Então, tem vários tipos de ajuda que é isso. Então, o islamismo não condena isso totalmente. E não tem uma obrigação de se converter ao islamismo. Até porque quando tu vai, quando alguém quer se converter no islamismo, a primeira coisa para se converter no islamismo, tu tem que primeiro conhecer. Qualquer um tem liberdade de ir na Mesquita de Porto Alegre, por exemplo, na Doutor Flores, assistir, conhecer, perguntar, fazer... Tem a liberdade de ter acesso no site da Mesquita, que é também acessível para conhecer. Quando tu conhece, depois tu te converte. Organismos internos, regionais, como que eles podem ajudar a resolver esse conflito? Efetivamente, eles têm um mecanismo de resolução do conflito interno. A África tem seus próprios organismos de resolução do conflito, seja eles modernos ou tradicionais. Eu acho muito mais viável até as tradicionais, as formas locais de resolução do conflito, porque é através desses que a gente conseguiu resolver o problema com os da Serra Leoa, da Libéria. Não se chegou a uma conclusão porque houve uma oposição externa, porque houve uma oposição da Inglaterra, houve uma oposição dos Estados Unidos, porque são eles que são patrocinadores dos grupos de segurança privada que atuam nesses estados. Então, cada vez que a União Africana toma uma decisão, se ela é apoiada pelas organizações internacionais, ela consegue chegar a uma conclusão. Agora, cada vez as ações das organizações internas são deslegitimadas pelas organizações internacionais. Esse fato é possível por quê? Porque, do ponto de vista econômico, ainda a gente depende de nossas organizações internas. O econômico e o logístico, aliás, a gente depende de atores externos. Então, eu acho que essa é a fraqueza das organizações internas. A gente tem que ter essa autonomia, e essa autonomia passa pela construção das capacidades. A gente poderia discutir o que é capacidade estatal, o que é que não é. Já que tu falaste em logística, falando um pouco sobre moradia e ampliando para a área de saúde, há pelo menos aí 3 milhões de pessoas que vivem ainda em campos de refugiados, com pouca ou nenhuma assistência do Estado e das Nações Unidas. Na África, é apenas a Organização Médicos Sem Fronteiras, Mamadu, que atende a população, e elas estão conseguindo atuar de tal forma abrangente para evitar ou prevenir doenças como cólera, como AIDS. Como é que é essa organização? Primeiro, eu vou dizer para vocês que eu tive uma atuação, eu tive uma oportunidade de colaborar, ou de trabalhar juntamente, tanto com a Cruz Vermelha, quanto com o Médicos Sem Fronteiras. É uma ajuda também que eu, em todos os sentidos, a ajuda humanitária, ela me causa algum... É uma ajuda que custa caro. É, ajuda que custa caro. Agora, Médicos Sem Fronteiras, obviamente que eles têm... Eu acho que não é a atuação deles no campo dos refugiados que tem que pensar. Tem que pensar como evitar, como diminuir esse fluxo de refugiados. Como que está sendo gerado os refugiados? Como? Criando os conflitos, criando a instabilidade interna. E como que a instabilidade interna está sendo criada? É efetivamente o mesmo processo de colonização que é dividir para reinar. Porque quando tu explora, tu usa aqueles conceitos, como o professor Igor já se referiu, de criação de termos ou de políticas, cria conflitos étnicos, rivalidades internas, que geram conflito, que geram deslocamento. Porque se não há conflito, se não há esses... Os africanos, eles vivem no campo. Viver no campo não quer dizer viver mal. Viver no campo, se a gente pegar Rio Grande do Sul, quem vive no campo, quem vive na fronteira, tem melhor... Qualidade de vida. E daqui quem vive na cidade de São Paulo, eu gostaria... Eu, por exemplo, eu preferiria viver no... Em, não sei, Caxias, que viver em São Paulo. O teu próprio caso, né? Saísse no Senegal, morasse no Rio de Janeiro e caísse em Porto Alegre. Exatamente. Então, essa... Eu acho que a forma de ajudar é evitar efetivamente esse processo. E isso, ele... O conflito, ele é mercado. E isso, a gente tem que ter isso muito claro. É mercado para quem vende arma. É mercado para quem tem organização de ajuda humanitária. É mercado para quem vende até colete. Para quem ajuda a treinar, formar exércitos, soldados. Então, é um mercado enorme. A privatização... Explora recursos naturais também? Explora recursos naturais, que é o principal, efetivamente. Se a gente pegasse o mapa da África, o mapa dos recursos energéticos e o mapa dos conflitos, não acontece nenhuma rebelião onde não surgiu a possibilidade de ter recursos naturais, recursos energéticos. Se não há recursos energéticos, nunca acontece um conflito. Eu pego um exemplo. No sul do Senegal, o conflito Casamanceis, Ele é um conflito interno, ele é um problema político que veio da formação, do processo de formação do Estado Nacional Senegalês, mas ele somente começou a ter uma configuração de separatismo mesmo em 81, 82, quando se descobriu que havia um petróleo offshore na fronteira entre Guiné-Bissau e Senegal, no Oceano Atlântico. Aí começou, primeiro teve uma briga entre Senegal e Guiné-Bissau, cada um dizendo que o petróleo era seu. Foi. A partir dali surgiu o conflito interno. Então não há conflito, tem que... Ou seja, dependência econômica ainda do continente... Dependência econômica e esses recursos... O ex-presidente Senegal dizia que recursos, petróleo e outros... Ele preferia uma África sem petróleo, sem gases, sem recursos naturais. Que é uma África com esses recursos. Porque a África sem esses recursos é uma África com paz, com serenidade, com alegria, onde se dança na praça pública e se diverte todo mundo junto. A África com recursos minerais é uma África conflituosa. As diferenças do continente africano e as perspectivas para o futuro. Este é o tema do programa Mobiliza. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar dicas de livros e filmes sobre o tema em discussão. E você aí pode interagir conosco através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. Professor Nalúcia, a decisão da ONU, agora divulgada recente, de abandonar a política de neutralidade e de autorizar as forças comandadas por um general brasileiro a caçar, prender e matar integrantes de grupos armados que atuam no país, está sendo eficiente? Porque pelo que a gente lê, desde que começou essa atuação, as opiniões estão divididas. Até que ponto isso é positivo ou pode incitar ainda mais a violência? Que atuam em qual país? Que atuam no continente africano. Especificamente no Congo. Acho que tem que ter um certo cuidado, porque há uma diferença muito grande nos organismos que visam a pacificação diante dos conflitos africanos ou também a experiência em outros locais, exemplo, Timor-Leste, no Haiti, enfim. E há uma intervenção que venha, de fato, a atuar de uma maneira política naquela região. A pacificação é um processo muito específico, de garantir a estabilidade e aí as forças militares se deslocarem daquele país e, enfim, voltar para as suas funções de origem. Então, é importante considerar essa diferença, mas eu gostaria de referir uma questão que me parece importante. A África é um continente muito desconhecido do público brasileiro e eu diria do mundo de uma maneira geral. Por mais que a gente perceba essa interação em diferentes momentos históricos, seja durante o colonialismo, seja durante o processo de colonização, nós temos um desconhecimento profundo da história africana. Nós não sabemos o que era a África antes do processo colonial, por exemplo. Então, a visão que se tem muitas vezes é uma visão muito deformada, é uma visão que acaba inibindo o próprio continente e as suas sociedades de serem reconhecidos de forma mais adequada. Então, o esforço que nós fazemos hoje aqui no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal, é de estabelecer um programa de pesquisa que, de fato, avalie com honestidade, com objetividade os processos africanos. Esse é um esforço permanente. As notícias que nós temos da África sempre são notícias que ganham a grande mídia pela tragédia, pela barbárie, pelo que não é normal, vamos dizer assim. E, na verdade, o que ocorre na África são processos, são eventos que ocorrem em outras regiões do mundo também. Nós não falamos mais dos sequestrados na Colômbia, que continuam sequestrados. Nós não falamos de outros eventos mundiais que continuam também sem solução. Mas nós falamos dos problemas africanos como os únicos problemas mundiais. Então, eu acho que é importante entender que a África ainda é um continente desconhecido, por mais interação que tenha havido. E hoje o Brasil tem uma política africana muito interessante, muito pertinente com a conjuntura que nós vivemos de, vamos dizer assim, de uma nova geopolítica mundial, de uma nova potencialidade no que diz respeito à cooperação entre os países em desenvolvimento. E a visão do Estado brasileiro, a política africana do Brasil, é uma política que entende a África como ela é. Ou seja, como é que nós podemos interagir no espaço africano, ter um retorno dessa interação, mas a partir de princípios que garantam benefício mútuo. A cooperação que seja benéfica para ambos os lados. E temos um oceano que, na verdade, nos aproxima e nos separa. Então, pensar no papel brasileiro no espaço africano, seja via Estado brasileiro, seja via empresários ou mesmo uma interação social, é pensar que há aí, nesse relacionamento, novos valores. Novos valores e valores bastante positivos para que realmente se rompa com relações históricas, seja do Brasil ou seja dos países africanos, onde alguém tem que sair perdendo. Então, eu acho que hoje o Brasil tem uma postura muito interessante no sentido de garantir um ambiente internacional mais cooperativo e mais simétrico. E isso se dá através de inúmeros mecanismos de participação internacional brasileira. Obrigado.